Aldi Sorana, semana passada foi assim um escândalo, foi muito bacana, porque realmente essa ideia foi maravilhosa e deu muito certo, né Laerte? Olha, aqui virou exatamente o que? Um shopping de automóveis importados. E blindados. Porque quando você procura um automóvel blindado, você, aí alguém vai te oferecer um A3, um A4, um A6. Nós não, nós temos várias unidades, tá? E realmente foi um show. Nós ficamos na fila por você, então você não precisa mais ficar na fila pra blindar o seu automóvel. A Aldi Sorana decidiu, pegou um lote de automóveis, mandou blindar e tá fazendo com que você venha até aqui e escolha o seu. E o mais importante é que você não paga nada mais por isso. Isso é uma cortesia da Aldi Sorana. Bacana. Se você pensa em blindado, A3, A4, A6 tem pra você? Aliás, gente, tem mais. Tem cabriolet, chegou aqui, tá maravilhosa também, não é mesmo? Esse é o novo lançamento da Aldi. Não, não precisa nem fazer muitos comentários. É verdade, é verdade. Um show de tecnologia. Um show maravilhoso. E um show de beleza. É verdade. Muito bacana e sempre aquela condição especialíssima pra você vir e negociar. Seja o carro convencional, seja blindado, a pronta entrega realmente, eles arrebentam porque a negociação que você fez foi muito boa. E em falar, aumento, tá rolando aumento por aí, Laerte? Olha, o que ocorreu foi o seguinte, nós no mês passado anunciávamos um aumento, que realmente houve. Houve um aumento nos carros nacionais de 3%. Mas a Aldi Sorana decidiu fazer pelos seus clientes, como esse mês aqui é o mês de Natal, então durante o mês de dezembro nós não iremos cobrar esses 3% de aumento. Então você pode comprar aqui na Aldi Sorana com preço do mês passado. Muito bacana, então é vir conhecer o showroom e escolher o seu... Aqui é Brasleme. 268. E o telefone? 38572933. Aldi Sorana, o metro quadrado que mais vende Aldi no Brasil e que tem o melhor negócio com certeza, sem dúvida. Então tem que correr pra cá, Aldi Sorana.